subiram, aqueles outros das aulas anteriores. Alguém conseguiu ver? ... Aparentemente não, né? Tá, eu vou tentar de novo hoje. Mas apareceu os vídeos de Douglas novos? Ou os antigos também? Os novos? Então, eu vou ver isso para colocar lá para vocês. Bom, senhoras e senhores, né, eu vou só concluir um restinho de conteúdo que ficou dessa parte introdutória na aula passada, que é uma, na verdade, só uma classificação bem simples dos escoamentos, para que a gente possa começar a parte de estática de fluidos, tá? Então, na verdade, essa classificação é só mais uma forma da gente descrever esses, esses escoamentos, né? Na aula passada a gente classificou, né, e descreveu toda a parte de campo de tensão desses fluidos, como que era o comportamento viscoso dos fluidos, né? E aí, agora, só para a gente concluir essa parte introdutória de fundamentais, a gente tem aí esse modelo, digamos assim, de classificação dos escoamentos de fluidos. Então, na verdade, a gente tratou, na aula passada, da característica viscosa dos fluidos, né? Ah, o fluido, ele tem uma dada viscosidade, e aí essa viscosidade pode ser modelada por tais, tais, tais equações, né? Pela lei da viscosidade de Newton, pela lei lá do fluido de Bingham, etc. Então, a gente tem formas de descrever essa viscosidade dos fluidos, e isso seria o comportamento, né, real dos fluidos. Todos os fluidos têm viscosidade, né? Mas a gente classifica, né, os escoamentos como viscosos e não viscosos, pela importância que a viscosidade tem naquela dada condição, né, do escoamento. Então, veja só, mesmo que todos os fluidos apresentem viscosidade, existem regiões do escoamento que a gente diz que ele se comporta como se fosse não viscoso, né? Em que a viscosidade, ela não é importante. Então, aqui, ó, nessa figura, ele descreve, ele mostra pra gente o escoamento, isso aqui é uma placa, ó. Bom, vamos ver se tá arriscando, pronto. Eita, Cacilda, baguncei aqui na parte de baixo, mas na parte de cima dá pra ver. Isso aqui é uma placa, certo? O fluido tá escoando por sobre essa placa, e aqui, perceba, ó, na hora que esse fluido vê a placa, existe uma região do escoamento em que ele é sucessivamente retardado, né? O escoamento, ele fica sendo sucessivamente retardado em decorrência da presença da placa. Então, nessa região aqui do escoamento, onde a gente vê esse efeito da viscosidade, que é justamente esse de diminuir a velocidade das camadas de fluido, né, e formar o que a gente chama de uma camada limite, certo? Então, nessa região do escoamento, então, a gente diz que o escoamento é viscoso, que a viscosidade é importante pra esse, pra essa configuração do escoamento. Mas aí, ó, a partir dessa região, em diante, tudo isso aqui, é um escoamento que não foi perturbado ainda pela presença da placa. Então, os efeitos da viscosidade, que são esses efeitos de tá retardando a camada sucessiva aí do fluido, né, diminuindo essa velocidade, consumindo a energia do escoamento do fluido, não se fazem presentes nessa região ali de cima. Então, a gente diz que aqui, a gente tem uma região de escoamento não viscoso, certo? Quando a gente tem, então a gente classifica aí entre escoamento viscoso e não viscoso. Mas se a gente já sabe que esse nosso fluido, ele é viscoso, e a gente quer avaliar, digamos assim, o efeito da viscosidade em relação ao efeito da velocidade, da inércia desse escoamento, a gente usa como parâmetro de classificação o número de Reynolds. O número de Reynolds é um número adimensional que ele vai relacionar justamente, ele é formado por uma razão de forças, né? Então, ele relaciona a força inercial daquela massa fluida com a força correspondente à tensão viscosa presente no fluido, numa dada configuração de escoamento. Então, aqui, ó, ele dá essa relação para a gente. Quanto maior for a importância dessas forças viscosas, aqui, ó, desse termo viscoso, então a gente tem um número de Reynolds menor, né? E aí, quando esse número de Reynolds, ele é menor, a gente tem a característica desse escoamento da forma laminar, né? Então, a viscosidade, ela é tão importante nesse escoamento que ela ordena esse escoamento, ela faz com que essas camadas de fluido, elas interajam somente com suas vizinhas mais próximas, e a gente tem a transferência de quantidade de momento de uma maneira difusiva, de uma camada para a outra, certo? Quando esse efeito da viscosidade, ele começa a ser menos importante que o efeito aí das forças inerciais, então, o número de Reynolds começa a aumentar, né? O numerador dele começa a aumentar. E aí, a gente passa desse regime laminar por uma fase de transição até a configuração turbulenta do escoamento, em que a gente tem essa mistura intensa entre as camadas de fluido, certo? Então, no escoamento turbulento, as forças inerciais, referentes aí ao movimento, né, desse fluido, são mais importantes do que as forças viscosas, certo? A outra classificação que a gente tem com relação a esse escoamento é com respeito à característica, né, da massa específica, né, o comportamento de compressibilidade desse fluido. Se esse escoamento for incompressível, a gente tem um fluido cuja massa específica não varia, né, é um valor de massa específica que praticamente permanece constante em todo o campo de escoamento. Já se o escoamento for compressível, a gente tem os efeitos de viscosidade sendo importantes, de viscosidade, ó, de compressibilidade sendo importantes, certo? Então, quem vai dizer para a gente se o escoamento é compressível ou não, tanto para líquidos quanto para gases, é, o parâmetro que vai dar essa informação para a gente, é o número de Mach, certo? O número de Mach, dessa forma, surge de uma razão aí entre as forças relativas à compressibilidade desse fluido ao longo do escoamento, certo? E aí, quando você faz as devidas simplificações, a gente chega no número de Mach. Não seria a forma, digamos assim, direta, né? Mas o número de Mach, ele traz para a gente essa informação se o escoamento, ele vai ser incompressível ou não. Por quê? Se observa, né, que para o número de Mach, até 0,3, o valor da razão entre um peso específico qualquer e um final, né, e o peso específico inicial, ela se encontra aí em torno de 5% de variação do valor original, né? Então, nesse intervalo aqui, a gente diz que o escoamento, ele é incompressível. A partir do limite de Mach sendo 0,3, então esse escoamento, ele já apresenta uma característica de compressibilidade, tá? E aí, o nosso último, a nossa última classificação para descrever esses escoamentos de fluido, é justamente se o escoamento, ele é interno ou externo. E aí, isso é bem straightforward, né? É bem direto, realmente. Escoamentos internos são aqueles que ocorrem restritos por uma, completamente, notem, completamente, por uma superfície sólida, então o fluido, ele está escoando aqui dentro de uma tubulação completamente fechada, certo? E no caso do escoamento externo, o fluido escoa por sobre um objeto, né? Então, ele não é contido por a, por nenhuma superfície sólida. Entre esses dois extremos, a gente tem o escoamento de fluidos em canais, né, que seriam como valas, né, em que parte desse escoamento, ele é, ele é, digamos assim, contido por uma superfície sólida, mas ele tem uma superfície livre que interage com outro meio, certo? Então, seria um caso de, entre esses dois. Certo? Beleza? Eu trouxe isso realmente só para a gente por essa, por essa etapa e fazer essas considerações ainda na parte introdutória. Porém, hoje, o nosso tópico de interesse vai ser realmente estática de fluidos, né? E aí, é bem assim, eu falei para vocês no começo do curso que a gente ia tratar de fluidos na condição estática, né, fluidos parados, fluidos em repouso, e na condição de movimento. Então, a gente primeiro vai estudar eles na condição estática, e depois a gente evolui para o caso real, né, dos escoamentos dos fluidos. E aí, é bem interessante essa história de estática de fluidos, porque o fluido só escoa se eu tiver a ação de uma tensão cisalhante. Lembra que a gente falou na aula anterior, o fluido ele vai escoar mediante a ação de uma tensão de cisalhamento. Então, toda a vida que eu não tiver tensão de cisalhamento, esse fluido ele vai estar, é uma condição mínima para que esse fluido esteja na condição estática, né? Então, a única tensão que pode estar presente no caso de fluidos estáticos é a tensão normal, porque se houver qualquer componente cisalhante, né, causando cisalhamento nesse fluido, ele vai escoar. Beleza? E a ideia daqui é que a gente pode calcular forças que estão sendo desenvolvidas sobre objetos submersos, a gente pode calcular ou desenvolver instrumentos para medir pressão, a gente pode desenvolver sistemas que envolvam fluidos hidráulicos, né, e determinar as forças que eles vão desenvolver, né, em decorrência desse fluido talado, o peso desse fluido, enfim, o peso específico dele. Então, a gente vai ter um leque bastante grande de aplicações aí da estática de fluidos, apesar de ela ser uma condição bastante simples, né, para a gente modelar, certo? Então, sempre que a gente fala em fluidos na condição estática, a gente diz que eles, obviamente, não, estão numa condição em que não existe nenhuma tensão cisalhante, né, por quê? Porque se houver tensão cisalhante ele vai escoar, né, e qualquer força que age entre o fluido e uma fronteira sólida qualquer, ela tem que agir normalmente, né, com relação a essa fronteira. Então, se a gente tem aqui uma fronteira com uma parede aqui inclinada, a força que vai estar agindo sobre essa parede, ela tem que estar agindo normalmente sobre ela. Por quê? Porque caso isso não ocorra, isso quer dizer que vai estar presente uma componente cisalhante, e a gente já falou que não pode ter nenhuma componente cisalhante num fluido que está estático, certo? Então, a gente tem essa necessidade, né, essa condição de existir essa perpendicularidade, né, entre a força e a qualquer superfície com a qual ele interage, seja ela plana ou curva, certo? E aí, a gente já sabe da vida pregressa de vocês, que, para que a gente tenha uma condição de equilíbrio, para que a gente tenha esse fluido estático, né, o somatório de forças que tem que estar agindo sobre ele, em qualquer direção, tem que ser igual a zero. essa seria a nossa condição fundamental para garantir o equilíbrio desse fluido, né. E a outra condição de equilíbrio que a gente já conhece também, uma condição secundária, né, que a gente usa, seria a de que a soma dos momentos das forças que atuam sobre qualquer ponto também deve ser zero, certo? Então, são duas condições de equilíbrio para que a gente a gente modele esse comportamento dos fluidos na condição estática, certo? E aí, a gente vai ver que, para fluidos estáticos, a pressão, ela tem um único valor num dado ponto, independente da direção que eu considere. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que a pressão, ela é uma quantidade escalar, certo? Apesar da gente ter a pressão como sendo uma razão entre uma força e uma área, né, a gente vai conseguir provar através aí desse teorema de Pascal que a pressão é uma quantidade escalar. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse elemento de fluido prismático aqui, triangular, qualquer, infinitesimal, a gente pode considerar que hajam forças relativas à pressão em cada uma dessas superfícies, Px, Py, Ps, que é a superfície aqui inclinada, não é isso? E se esse elemento, ele tiver estático, significa que o somatório de forças que atua sobre ele em qualquer direção vai ser igual a zero. Então, a gente pode pegar, por exemplo, essa componente x e avaliar que a força que atua na direção x tem que ser igual a zero, a força relativa à pressão. Então, posso multiplicar o termo referente à pressão que atua nessa face ABF vezes a área dessa face para saber que isso é uma força que atua na direção do x positivo. Então, Px delta y delta z seria essa força Fx que atua na direção do x positivo. A mesma coisa eu posso fazer decompondo essa pressão PS aqui em suas componentes PSx e PSy. Então, PSy que atuaria aí nessa direção do x negativo, né, menos aqui, PSx ela está se relacionando com a componente PS através do seno do ângulo, né, então PS seno corresponde a PSx. Então, a gente tem um ângulo teta aqui, seno desse ângulo, cateto oposto pela hipotenusa. ok? E a área em que essa, esse componente PSx está atuando seria essa área desse elemento aqui inclinado, então, delta S vezes delta Z aqui. A gente tomando, e aí a gente sabe que deixa eu fazer aqui como eu fiz em sala de aula, era para eu já ter feito isso aqui nesse slide, eu não sei por que que eu não faço isso, facilita tanto a minha vida que era para eu ter feito já. para deixar aqui bem deduzidozinho para vocês. Deve deixar eu copiar. seno de teta a gente sabe que é cateto oposto pela hipotenusa. então, tanto a gente pode relacionar esse seno de teta aqui com PSx e PS, quanto eu posso trabalhar ele com relação aqui a esse ângulo que está sendo descrito aqui na figura, né? Então, cateto oposto seria delta Y e dividido pela hipotenusa que seria delta S. Então, se fizermos isso, a gente consegue ver que esse termo delta S seno de teta corresponde aqui justamente a delta Y e aí a gente tem essa igualdade sendo diretamente comprovada, tá? Vou fazer essa mesma coisa aqui para o termo referente ao cosseno para facilitar a vida da gente. Então, o cosseno de teta que ali ele já deixou marcado em vermelho, eu vou deixar aqui em vermelho também, o cosseno desse ângulo é cateto adjacente delta X pela hipotenusa delta S, tá? Então, essa informação daqui é interessante sempre ter a mão, eu vou deixar ela aqui para o futuro, certo? Então, da mesma forma que a gente fez essa consideração na direção X a gente pode fazer na direção Y e isso daqui vai, a gente vai conseguir avaliar que PY vai atuar sobre essa área formada entre E, F, C e D, CDF, que corresponde aí a delta X vezes delta Z, tá? PSY vai estar atuando também nessa área, na mesma área que PSX atuava, né? Então, PSX, PSY atua na área delta S vezes delta Z e corresponde aí ao cosseno de PS, certo? Além disso, a gente tem a ação do próprio peso desse fluido aqui que está contido nesse elemento prismático triangular, né? Então, a gente pode calcular esse peso para ser justamente massa específica vezes a aceleração gravitacional vezes o volume desse elemento prismático. Então, qual que é o volume desse elemento prismático aqui? Isso aqui é um triângulo, então eu posso multiplicar a área de um triângulo pela profundidade aqui desse elemento. Então, base, opa, base delta X vezes a altura dividido por 2 seria a área desse triângulo A, E, D, né? E eu posso multiplicar aí por delta Z para ter o volume desse elemento prismático. Ok? Quando a gente faz isso, né? E aí, considerando aí que esse cosseno de teta corresponde a delta S e cosseno de teta corresponde a delta X, então a gente fica com delta X, delta Z, delta X, delta Z, delta X, delta Z, a gente ficaria com uma expressão como essa, né? No limite em que esse elemento tende a um ponto, né? Um elemento infinitesimal, então a gente consegue ver que PS vale o mesmo que PY, que também tem o mesmo valor que PX. Então, a pressão, ela tem um valor único num ponto, independente da forma desse elemento que a gente usasse para fazer essa dedução, pressão, tá? Ela não tem direção, ela tem um valor único, então ela é uma quantidade escalar, certo? E, agora que a gente sabe que a gente pode dizer que a pressão, ela tem um dado valor em cada ponto, a gente pode querer saber como que isso varia no espaço e no tempo, da mesma forma que a gente fez para a massa específica, para a velocidade, para etc e tal, na aula anterior. Dúvidas? Um campo de pressão. Vamos lá ver esse campo de pressão, como pode chegar? Então, veja só, a equação geral da estática é quem vai fornecer para a gente esse dito desse campo de pressão, como que a pressão varia de um ponto para outro num fluido estático, certo? Para a gente obter esse campo de pressão, a gente vai fazer como? A gente vai pegar a segunda lei de Newton, ou se igual a massa vezes aceleração, e aplicar para esse elemento de fluido de massa diferencial, DM, que está num sistema de coordenadas retangulares, que ele está estático com relação a esse sistema de coordenadas, e aí a gente vai dizer que ele está sujeito à ação da força de campo gravitacional, né, essa força de campo gravitacional aqui ele trata FB, porque o B corresponde a Bari na tradução, tá, mais força de campo gravitacional, e aí, então, a força de campo gravitacional corresponde ao produto massa específica, aceleração da gravidade, vezes o volume desse elemento infinitesimal, tá, e nesse campo, né, de, de, do fluido estático, a única força de superfície que vai atuar é a força referente à pressão, por quê? Porque se houvesse algum outro componente de força de superfície, qual seja, tensão cisalhante, força referente ao cisalhamento, ele não estaria na condição estática, beleza? Professora? Oi? Licença, no caso, a tensão, a tensão, a gravidade, não seria uma força cisalhante em algum caso, não? Sei lá, de um corpo estar inclinado, algo do tipo? Lembra que na aula passada a gente falou que a força de campo gravitacional, ela era uma força de campo, então ela atua em toda a massa fluida, tá? Ela não está, digamos assim, ativa a uma área de contato, então ela gera uma tensão cisalhante. Tá certo, verdade, obrigado. Isso, só forças de superfície que geram tensões. Beleza? Rô é a massa específica. Pronto? Posso? Deu certo? Então, a ideia é a seguinte, a ideia é a seguinte, quando a gente estava falando na aula passada que as propriedades tinham um valor específico no espaço, né, no tempo, a gente disse que num dado ponto eu podia dizer qual era a massa específica do fluido, qual que era a velocidade dele, qual que era a pressão desse fluido nesse dado ponto, certo? certo? Então, aquela definição me deu a possibilidade de dizer, ó, tem aqui uma partículinha fluida, nesse ponto zero aqui, ó, que eu denominei, eu tenho um valor de pressão P. Beleza? E agora, eu vou tratar das forças que atuam sobre cada uma dessas superfícies dessa partícula fluida infinitesimal, para esse elemento que esteja na condição estática. Então, para ele estar na condição estática, força, segundo a segunda lei de Newton, que é igual a massa vezes a aceleração, tem que ser igual a zero. Foi a condição de equilíbrio que eu apresentei para vocês no começo. E isso aqui, esse termo de força, engloba tanto as forças de campo quanto as forças de superfície. Aí é que começam a ser elas. Porque, veja só, eu vou avaliar essas forças com respeito à informação que eu tenho. Qual é? Que eu tenho um valor de pressão que vale P nesse ponto aqui de origem O. A força de campo, eu consigo já claramente distinguir qual que é o valor dela. A gente, inclusive, já fez isso. A força de campo corresponde ao produto, massa específica, aceleração da gravidade, volume do volume infinitesimal. Então, esse termo de força de campo já está todo definido para a gente. A questão para a gente vai ser agora trabalhar com a força de superfície. Só que eu só tenho informação da pressão nesse ponto P e eu preciso avaliar as forças que agem nas vizinhanças desse ponto, ou seja, nas superfícies, cada uma dessas superfícies da partícula fluida. O que que vai acontecer? Eu vou precisar aplicar a dita da expansão em série de Taylor para a variável pressão num ponto, que eu já defini que tem um valor dado lá qualquer, através dessa formulação aqui matemática. então a expressão a expansão em série de Taylor de uma dada função ela me diz que o valor da função num ponto próximo ao ponto que eu já conheço vai ser o valor do ponto que eu já conheço mais a derivada dessa função vezes a distância do ponto até do ponto que eu quero conhecer até o ponto que eu tenho a informação. Então esse índice A refere-se a todos aqueles pontos que a gente sabe. Certo? E o ponto X seria o valor que a gente tem interesse em determinar. Então, para eu determinar, por exemplo, o valor da pressão nesse ponto que corresponde aqui a essa face de Y positivo, eu posso dizer que o valor da pressão F de X é a pressão nesse ponto seria o valor da pressão no ponto que eu conheço seria P mais a derivada da função pressão, né, Rho P Rho Y com respeito aí, ó, a coordenada que a gente está trabalhando vezes vezes a distância do ponto que eu estou trabalhando que seria esse de DY aqui menos o ponto de origem DY sobre 2. Certo? Deixa eu ver se eu tenho essa tradução realmente aqui bem direitinha para vocês no slide. aparentemente não. Mas vocês conseguiram acompanhar o que é que eu falei o que é que eu expliquei agora dessa parte da expansão em série de Taylor? Professora, eu sinto sincera eu entendi até certo o ponto depois eu não consegui entender. Deixa eu abrir aqui a apostila peraí que na apostila está tudo bem Y Lá no material de vocês escrito eu acho que eu fiz essa dedução bem um por um bem direitinho Um segundinho para eu abrir aqui o PDF Se eu colocar para abrir o PDF será que ele vai jogar ele naquela tela Me digam aí se o PDF vai aparecer ou não tá E aí a apostila para vocês ou ainda está passando a respeito da apresentação o que ele está apresentando aí para vocês é a apostila ou a apresentação a apostila a apostila né ótimo então é o seguinte aqui ele faz eu mostro para vocês a dedução bem mais detalhada vou fazer isso aqui dividir tela com a apresentação para vocês conseguirem ver a figura e a dedução ao mesmo tempo certo então a ideia é a seguinte a gente tem aquele elemento a gente tem esse elemento certo eu vou ter que fazer a expansão em série de Taylor do valor da pressão que eu sei que tem um valor P aqui nesse ponto de origem para qual que vai ser o valor da pressão nessa face e nesta face do lado direito e esquerdo certo então a ideia é o seguinte o que a expansão de série de Taylor diz que o valor da pressão num ponto qualquer vai ser o valor da função no ponto que eu sei que seria P mais a derivada dessa função que eu conheço então a gente diz aqui que é como que P está variando ao longo desse eixo Y Rho P e Rho Y certo e a a diferença a distância na verdade entre o ponto que eu quero e o ponto no qual eu conheço o valor da função então no caso dessa face direita o ponto que eu quero corresponde a um valor de dy não sei se concordam comigo seria essa parte aqui então dy seria o ponto em que eu quero determinar o valor da função e o ponto que eu conheço essa informação é o centro aqui da do meu elemento infinitesimal então a distância entre o ponto que eu conheço que seria aqui esse delta Y menos o ponto em que eu sei o valor da função que corresponde a delta Y sobre 2 vai resultar em delta Y sobre 2 deu certo para todo mundo agora? perfeito perfeito até eu entendi show depois disso então esse termo aqui corresponde ao valor da pressão que atua sobre esta face da partícula fluida se eu quiser saber a força referente a essa pressão eu tenho que multiplicar a pressão vezes a área na qual ela atua que seria justamente dx dz e indicar a direção na qual ela está agindo então para essa face do lado direito né a gente teria essa força referente a pressão e para o lado esquerdo a gente teria essa força aqui A mesma ideia de como que eu chego aqui nessa expressão é a que eu apliquei para o lado direito a única diferença é justamente a distância entre os pontos né no caso se esse ponto aqui for a origem essa face aqui corresponderia a menos delta y y sobre 2 menos delta y sobre 2 menos zero então essa quantidade aqui seria negativa em menos delta y sobre 2 beleza e aí a força referente a essa pressão está atuando na direção do x do y positivo ok então se a gente for analisar somente essa direção y o valor líquido da pressão é a diferença do que está agindo na direção do y positivo e o que está agindo na direção do y negativo né então esse termo aqui referente a p se se cancela com este né a área em que a força está agindo é a mesma em ambos os casos e a gente vai ver que esse termo aqui negativo se soma com este termo aqui para produzir justamente menos roperro y certo e esse delta y aqui infinitesimal pode ser colocado em evidência com os outros termos referentes aí ao volume dessa partícula fluida infinitesimal beleza assim sendo a gente tem para a direção y essa quantidade referente a força f y força de superfície na direção y a gente pode fazer exatamente o mesmo raciocínio para a força na direção x e a força de superfície na direção z certo então percebam que as as relações elas são praticamente iguais em todos os casos né sempre a gente vai ter esse cancelamento desses termos de pressão e esses termos aqui eles vão se somar né então cancela 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 e aqueles termos lá vão se somar de uma maneira que a gente pode determinar que o somatório de força que atua sobre essa partícula fluida vai estar se relacionando com menos Roperrox na direção x menos Roperrox na direção y menos Roperrox na direção z vezes em cada um dos casos o volume dessa partícula fluida infinitesimal então a gente vai poder dizer aí que a força de superfície corresponde a menos o gradiente de pressão em cada uma das direções vezes esse volume da partícula fluida infinitesimal ok a gente pode ou fazer essa descrição desta forma ou usando o operador nabla né que age sobre sobre a pressão para descrever aí esse esse campo referente às forças de superfície tá ok fazendo isso né e voltando para a nossa segunda lei de Newton lá a gente consegue ver que facilmente a gente vai descrever essa esse campo de pressão facilmente a gente vai chegar na segunda na na lei da estática na equação geral da estática simplesmente somando a força de campo gravitacional com esse campo referente à pressão né essas forças de superfície estão relacionadas aí com esse campo de pressão da seguinte maneira conseguem ver que na hora que eu somar essas duas coisas esses termos referentes ao volume da partícula fluida vão se cancelar então na hora que eu somar DFB com DFS isso aqui vai se cancelar certo na direção X deixa eu deixar assim e fazer a dedução primeiro para direção Z na direção Z que seria essa direção aqui vertical perceba que o eixo Z é esse eixo vertical que aponta para cima tá então na direção vertical Z aqui o somatório dessas forças de campo quanto de superfície ficaria desta maneira aqui por quê conseguem ver que existe uma diferença desse sinal aqui com relação a isso aqui por quê que isso existe porque no caso a aceleração da gravidade foi considerada como atuando aí nessa direção do G do eixo Z negativo então ao somar DFB com DFS e considerar a direção aqui desse termo de aceleração da gravidade a gente precisa contabilizar aqui esse sinal negativo ok fazendo isso a gente consegue ver que esses termos se cancelariam com esse e o gradiente de pressão Roper-Rosé seria igual aí ao negativo né do produto massa específica vezes a aceleração da gravidade percebam que por essa orientação que a gente fez essa disposição espacial eu não tenho essa componente da aceleração da gravidade na direção X nem na direção Y sendo assim a gente a gente não tem força referente a aceleração da gravidade para a direção X nem para a direção Y então esses gradientes de pressão na direção X e na direção Y passam a ser iguais a zero E aí a gente pode deixar isso bem descrito aí como sendo a nossa equação geral da estática considerando aí que esse fluido está sob a ação da aceleração da gravidade como única força de campo e que o eixo Z ele é vertical e aponta para cima então isso aqui diz para a gente que a a pressão ela vai aumentar na medida em que eu vou descendo ao longo de uma coluna de fluido certo então a pressão ela se torna sucessivamente maior beleza dúvidas até agora então o que acontece tudo muito bem tudo muito bom maravilhoso mas essa massa específica desse fluido e essa aceleração da gravidade são variáveis que podem se modificar né se esse fluido for pressível como que é esse campo de aceleração da gravidade certo então a gente pode ter dois casos para considerar se o fluido ele é incompressível que seria aí no caso a maior parte dos líquidos mas não necessariamente só líquidos né gases também podem ser considerados como incompressíveis a depender da da condição né de compressibilidade então se essa massa específica desse fluido for considerada constante então eu posso fazer a integração direta daqueles termos dessa expressão aqui então Ropê Rosé é menos Rô vezes a aceleração da gravidade então Ropê só fiz passar o Rosé aqui para aceleração da gravidade para o lado da aceleração da gravidade sendo esses dois termos constantes né então não tendo nenhuma variação de massa específica nem aceleração da gravidade com respeito a Z a gente pode fazer essa integração aí direta entre dois limites sabendo que a pressão no ponto P1 vai ter um valor de Z1 e que num ponto P2 qualquer vai ter valor de Z2 quando a gente fizer isso a gente ficaria com a expressão como esta daqui certo em geral a gente chama essa distância ali entre os pontos Z2 e Z1 ele chamou aqui dessa distância de H então Z2 menos Z1 é um valor H tá e aí o que acontece é que P2 veja só ele colocou esse ponto P2 como sendo um ponto acima do ponto P1 então o valor da pressão do ponto P2 é menor do que a pressão do ponto P1 então esse lado da expressão tem produz um valor negativo então negativo desse lado com esse negativo daqui faz mais sentido eu expressar essa essa quantidade como sendo a diferença de pressão entre o ponto P1 e P2 sendo igual a rua GH que essa expressão aqui vocês já conhecem e já usaram um monte lá no ensino médio inclusive lá nas aulas de física alguma coisa assim já foi apresentada eu acredito para a maioria de vocês né isso ou não já já é o teorema de Steven né é isso Steven 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 é o universo então é justamente é o teorema né de Steven é uma consequência aí da equação geral da estática e o que que o teorema dele diz que dois pontos do mesmo fluido a uma mesma profundidade apresentam então a mesma pressão certo e que a pressão ela vai aumentar na medida em que a profundidade né a altura dessa coluna de fluido aumentar show de bola até agora estando tudo bem se o fluido não for incompressível ou seja se a massa específica dele puder variar em função da pressão ela sofrer variações em função da pressão então a gente tem que saber que expressão é essa que descreve como que ocorre essa mudança tá para a gente poder fazer a integração agora considerando essa dependência né então essa massa específica passa para o lado aqui do termo referente a pressão com a qual ela tem uma certa dependência se a gente considerar aí que essa que esse gás qualquer seja um gás ideal então a pressão se relaciona com a massa específica através dessa expressão p sobre rt outra coisa que eu já poderia ter colocado aqui nesses lá coloco mas vou colocar agora né geralmente essa não é a forma que a gente é apresentado a equação geral da estática né que equação geral da estática equação dos gases ideais a gente geralmente é apresentada essa equação como sendo pv igual a nrt né esperar o pai pode pensar ali a gente geralmente é apresentado isso como sendo pv igual a nr onde n seria o número de mols do gás ideal gente travou foi tudo que beleza certo r sendo a constante dos gases né e número de mols ele é dado aí pela razão entre a massa do gás e a massa molar então será que agora vai geralmente a gente conhece isso assim pv igual a nrp e esse número de mols caramba quero digitar a equação aqui quero digitar ela aqui fora mesmo então n é igual a massa dividido pela massa molar do fluido massa molar do gás daí a gente pode substituir isso nessa expressão massa dividido pela massa molar molar vezes rt e aí a gente pode compreender que esse termo de volume pode passar para o lado de cá e eu posso dividir a constante dos gases ideais pela massa molar opa estou fazendo isso só para deixar tudo mais ou menos do mesmo na mesma nomenclatura né então essa quantidade aqui rho é representada aí por essa razão massa específica massa específica seria a massa pelo volume né então a pressão ela vai poder estar sendo descrita por uma expressão assim aí a massa específica do fluido rapaz eu digo que tem muita gente sofrendo com essas aulas online viu porque esse computador meu é novo teoricamente é bom ainda fica travando direto na hora que eu quero usar sério mesmo e eu que perdi a aula passada porque a internet caiu eu passei o dia sem internet é penoso viu esse sistema sinceramente mas é o que estamos tendo né segue o baile mas sinceramente eu vou chamar isso aqui de um R asterisco tá pessoal R asterisco esse R asterisco só para ficar da mesma forma aqui dessa expressão corresponde a razão entre a constante e a massa molar do gás que esteja sendo considerado certo então essa expressão que seria a nossa expressão para para equação dos gases ideais ela pode ser integrada né aqui e eu posso então deixar o termo referente a pressão junto com a variação de pressão infinitesimal obviamente e aí a massa específica esse R asterisco aqui seria esse R que está aqui nessa equação tá e aí a gente podia fazer essa integração para ver que isso aqui daria um ln da pressão e aí a gente teria que ter ou valores de temperatura constantes né num intervalo de integração de altitude ou uma expressão que determinasse como que a temperatura varia dentro desse intervalo aí de integração tá então se a gente considerar por exemplo a atmosfera terrestre a gente teria um comportamento como esse que está aí na figura para vocês né então a gente essa expressão de como que a temperatura varia ao longo da de uma dada camada da atmosfera ela tem que ser conhecida né e aí a gente tem trechos de comportamento linear ter trechos em que a temperatura é constante outro trecho linear mas com inclinação diferente enfim até que a gente pudesse modelar um comportamento como esse né então eu teria que fazer essa integração por trechos né de elevação por exemplo na camada atmosférica terrestre beleza dúvidas até agora meu povo então a ideia até agora foi só a gente determinar qual que seria a equação geral da estática e como que a gente pode estar aplicando essa equação geral da estática Virgem Maria uma câmera ligada eu não tô vendo viu só pra avisar não tô olhando já me contaram de vários absurdos de câmeras ligadas pelo mundo aí afora e a pessoa sem saber bom então essas informações que a gente tratou até agora da equação geral da estática elas vão servir pra gente em vários pra várias aplicações né a aplicação mais direta que a gente pode ter é a de medição de pressão de um dado recipiente de um dado sistema enfim medição de pressão atmosférica por exemplo então a gente tem para os nossos trabalhos aí de mecânica dos fluidos duas informações com respeito à pressão tá os valores de pressão absoluta são aqueles que contabilizam tanto a pressão atmosférica local né quanto a sobrepressão que o fluido está sofrendo por exemplo então as pressões absolutas elas são utilizadas para a gente toda a vida que a gente precisar usar a equação dos gases ideais por exemplo por quê porque a equação dos gases ideais é uma equação de estado termodinâmico tá então a gente sempre vai usar nesses casos a pressão absoluta para o uso da gente das equações de de forças relativas ou quando a gente estiver utilizando cálculo de momento etc em geral a gente vai usar os termos de pressão manométrica por quê porque como a gente vai ver mais para frente né os manômetros eles estão sujeitos a ação atmosférica então eles vão medir na realidade a diferença entre a pressão absoluta e aquela atmosférica a qual eles estão sujeitos então a gente fala que a pressão atmosférica ela é a soma a pressão manométrica peraí calma Jesus a pressão absoluta é a soma da pressão atmosférica local com a pressão manométrica tá e aí a gente tem a possibilidade né desses valores de pressão relativa estarem sendo acima da pressão atmosférica local mas também podem estar abaixo desse valor então seria uma condição aí de vácuo tá bom pra medir pressão atmosférica o dispositivo mais simples que a gente tem é esse que tá sendo mostrado pra vocês é um barômetro nada mais é do que eu pegar um tubo cheio de um fluido certo e verter esse tubo fechado sobre o recipiente contendo esse mesmo fluido então ele em determinado momento vai entrar em equilíbrio certo e vai existir um pequeno vácuo aqui nessa nessa região que seria na verdade correspondente à pressão de vapor desse fluido aí que eu esteja trabalhando e a pressão externa né a pressão da atmosfera tem que estar equilibrando justamente a pressão causada por essa coluna de fluido aqui dentro então a gente diz que o barômetro ele é esse dispositivo né bastante simples para fazer a medição da pressão atmosférica onde a pressão atmosférica equilibra a coluna do fluido manométrico né na maioria dos casos aí a gente fala do mercúrio mais a componente de pressão de vapor desse fluido né então no caso do mercúrio esse termo aqui referente à pressão de vapor ele é bastante baixo e aí a gente tem isso aqui sendo aproximadamente correto né a pressão atmosférica quase igual aí ao termo referente a essa coluna de fluido tá se isso aqui for realmente desprezível então a igualdade entre essas duas coisas beleza para além disso né a equação estática dos fluidos ela modela para a gente o comportamento de vários outros sistemas de medição de pressão então a gente tem o tubo piezométrico a gente tem os tubos em U a gente tem tubos de medição de pressão inclinada a gente vai ter a possibilidade de fazer medição diferencial de pressão através desses conhecimentos aí de estática de fluidos certo então um tubo piezométrico nada mais é do que eu anexar um tubo graduado transparente que seja aberto para a atmosfera para a atmosfera e aí isso aqui sendo graduado eu consigo ler a altura dessa coluna de fluido ligo isso a um reservatório qualquer de líquido e aí esse líquido vai entrar em equilíbrio aqui com essa pressão atmosférica pelo teorema lá de Estevin pontos do mesmo fluido que estejam na mesma profundidade do mesmo líquido eles têm a mesma pressão então a pressão do ponto A e a pressão desse ponto aqui vermelho ela é a mesma e aí a gente pode ver que a pressão nesse ponto aqui corresponde à soma da pressão relativa a essa coluna de fluido com a ação da pressão atmosférica certo dúvidas como foi que eu cheguei nessa equação o que que está acontecendo está todo mundo comigo ou não tudo certo isso aqui a gente também já tinha visto no ensino presencial né isso só que quem não não estava lá na turma agora está vendo um pouco mais corrido mas a gente já tinha passado por isso tranquilo professor e aí o detalhe né esse tipo aqui de medidor de pressão só pode servir para líquido porque se fosse para um gás e eu abrisse esse recipiente para a atmosfera o gás ia escapulir totalmente né obviamente também a pressão no recipiente tem que ser maior do que a atmosférica porque senão o que iria ocorrer era que esse recipiente aqui ia sugar o ar externo e além disso esse valor de pressão não pode ser muito grande porque se isso for muito grande eu vou precisar de uma régua aqui de um tubo aqui bastante extenso para poder fazer essa medição então existem várias limitações no uso desse tubo peso métrico então por isso se optou aí pelo desenvolvimento dos tais dos manômetros em uso o que que seria isso seria nada mais do que a gente colocar um fluido de um peso específico conhecido né maior do que o peso específico do fluido que está lá dentro do reservatório e aí a gente faz as considerações de pressão para determinar qual que seria a pressão no reservatório fazendo a leitura tanto da coluna do fluido do reservatório quanto do fluido manométrico tá então a ideia aqui é a pressão no ponto A corresponde à pressão aqui atmosférica mais a pressão dessa coluna de fluido aqui até o ponto 3 certo por que mais porque a gente sabe que na medida que a gente se aprofunda numa coluna de líquido a pressão ela vai aumentar e aí como o fluido 3 e o fluido 2 é o mesmo fluido manométrico e eles encontram-se a uma mesma altura então a gente sabe que esses valores de pressão são iguais então esse valor de pressão aqui menos o GH1 já que a gente estaria subindo aí nessa coluna de fluido desde o ponto 2 para o ponto 1 tá dúvidas em como que eu cheguei nessa expressão aí todo mundo ainda se lembra disso como que foi entenderam como eu falei agora show então a gente tem aqui algumas questões referentes a esse essas medições de pressão tá e aí eu vou só terminar hoje essa parte de conteúdo de medição de pressão para a gente poder fazer os exercícios beleza eu vou passar pelo conteúdo primeiro e aí a gente volta fazendo as questões então o manômetro em U ele estava ainda aberto para a atmosfera o que a gente faz aqui com o uso do manômetro diferencial é conectar aquela saída do tubo em U em um outro reservatório e aí agora a gente consegue medir diferenças de pressão entre dois dois tanques dois reservatórios por exemplo pelo mesmo princípio seguindo a mesma linha de raciocínio certo então a pressão no ponto A vale a pressão aqui nesse ponto um a pressão no ponto dois eu tenho que somar essa coluna de fluido aqui rho GH1 a pressão no ponto dois seria igual a pressão no ponto três então está aqui P2 é igual a P3 que é igual a PA mais rho GH1 certo para eu chegar no ponto quatro eu pego a pressão do ponto três e subtraio essa coluna aqui do fluido do manométrico dois porque subtraio porque eu estou subindo aqui nessa coluna de fluido pelo caminho que eu estou percorrendo tá vocês podem percorrer outro e subtraio esse termo aqui referente a coluna do fluido três o GH3 para chegar no ponto cinco que é a mesma pressão aí do reservatório B então a equação completa desse desse tubo aqui conectado ficaria achava que eu já tinha escrito ficaria então PB igual a P4 que seria justamente B3 menos ROG H2 então a pressão no ponto B seria justamente a pressão no ponto A que é a mesma aqui desse ponto 1 mais ROG H1 porque desci nesse fluido menos ROG H2 menos ROG H3 certo então essa seria a expressão para um manômetro diferencial como esse aí da figura professor em relação a ponto para que ponto seria o certo para a pessoa calcular isso você você que sabe não faz diferença a diferença de pressão entre B e A é a mesma entre A e B né só que o sinal vai sair contrário você tanto pode obter essa expressão como eu obteria aqui né PA menos PB é igual a isso daqui como você poderia escrever PA PA menos PB é igual a esse termo para cá entendeu o caminho do fluido manométrico você vai decidir percorrer é muito particular mas você sempre tem que observar essa essa necessidade né de obedecer esses conceitos e na hora que você estiver descendo ao longo de uma coluna de fluido no caminho que você estiver percorrendo essa pressão ela tem que aumentar então esse termo aqui ele vai ter que ser somativo enquanto que quando você estiver subindo ao longo de uma coluna de fluido a pressão sempre vai ter que estar diminuindo então esse termo vai ter que estar sendo subtraído da pressão anterior tá então tanto você pode ir de A para B quanto você pode vir de B para A se você quiser a gente pode fazer agora de B para A é tranquilo aí simplesmente a gente dizer ó B tem um dado valor aqui B menos ROG B mais ROG H3 seria o valor da pressão no ponto 4 a pressão no ponto 3 seria a pressão do ponto 4 mais essa coluna de fluido que seria igual a esse valor aqui de P2 e eu teria que subtrair aqui ROG H1 para chegar em PA então eu vou escrever tá só para tranquilo tranquilo entendi isso descendo descendo só subindo subtrai isso mesmo perfeito então esse aqui seria o nosso manômetro diferencial tá o outro manômetro que se fez adaptação também para as necessidades de medição seria o manômetro inclinado e a ideia é que quando você está trabalhando com gases as diferenças de pressões elas são muito pequenas podem ser muito pequenas né então para facilitar a leitura se fez se optou por fazer essa inclinação da perna e do manômetro para para a medição de pressão diferencial entre reservatórios de gases porque o que acontece se eu inclino essa tubulação ao invés de deixar ele vertical se ele fica aqui inclinado e eu tiver alguma diferença aqui entre esses pontos um e dois diferença nessas pressões rapidamente esse fluido percorre um caminho bastante longo para igualar essa diferença de pressão certo então se ele tivesse na vertical podia ser que eu não conseguisse ver tão claramente a distância né entre um ponto e outro quando eu promovo essa inclinação aqui da perna do manômetro a gente já consegue fazer esse fluido caminhar um percurso L2 aqui bastante maior do que a altura correspondente a ele certo então a ideia aqui é justamente também é de medir pressões diferenciais então para chegar aqui no ponto B como está aqui na equação tá a pressão no ponto B é igual a pressão no ponto A mais essa coluna de fluido aqui Rho1 GH1 perceba que esse ponto 1 aqui e este ponto aqui eles estão a uma mesma altura e são do mesmo fluido então eles têm a mesma pressão né e esse fluido ele sobe um valor de altura aqui H2 certo H2 se a gente for analisar H2 em termos dessa inclinação aqui desse ângulo da perna do manômetro o seno desse ângulo é cateto oposto pela hipotenusa que é justamente essa medida L2 então a pressão no ponto B é a pressão no ponto A mais essa coluna de fluido preto menos essa coluna de fluido cinza na quantidade Rho2 G L2 seno de teta que corresponde aí a esse H2 menos essa altura aqui H3 do fluido azul certo se a gente está falando da medição de pressão em gases as massas específicas desses gases que estão contidos nesses reservatórios são pequenas frente à massa específica do fluido manométrico então a gente pode medir essa diferença de pressão aqui através dessa expressão e contabiliza justamente primordialmente esse caminho que o fluido percorre mediante a um delta P certo isso estava muito fácil se não complicar não é fluido adoro oh meu Deus mas vai dar tudo certo o fluido não é complicado o fluido é lindo pensa na matéria boa se eu não defender ninguém mais defende né então a pessoa tem que vender o peixe é então esse seria nosso manômetro inclinado tá e aí esses medidores de pressão eles são né medições simples que a gente pode fazer mas tradicionalmente na indústria a gente não faz essa medição aí né a gente faz medição com um sistema que capta essa informação joga num sistema eletrônico né eu possa fazer automação de alguma forma desses dessas informações então um dos manômetros mais tradicionais que a gente tem seria esses medidores de burdon certo que seguem o princípio da língua de sogra né língua de sogra é aquele que a gente bota aqui sobra ela desenrola né na hora que você exerce uma pressão naquele naquele elemento né ele tende a se desenrolar crescendo na língua de sogra é fogo né mas aí o que acontece aqui nesse manômetro de burdon é a mesma a mesma mesmo raciocínio o fluido exerce uma pressão aqui dentro tá e esse elemento ele na medida que a pressão é exercida ele tende a se desenrolar aqui ele tende a ir para uma seção circular tá e aí no que ele faz isso existe um conjunto né de mecanismos que fazem com que o ponteiro faça a indicação do valor de pressão que está sendo medido e aí realmente o que a gente usa para sistemas de controle né digamos assim seriam os tais transdutores de pressão e o que o princípio de funcionamento seria o fluido ele causa uma uma pressão sobre um elemento piezoelétrico então ele é sensível à pressão e esse elemento ele gera um sinal elétrico esse sinal elétrico ele é é causa né as deformações dos sensores e aí ele provoca uma alteração de resistência elétrica e aí esse sinal manda para o sistema eletrônico qualquer aí de controle então na realidade a gente tem um sinal de pressão que é um sinal analógico causando uma deflexão nesse diafragma né que causa a deformação desses sensores desses tubos desses elementos sensíveis e aí isso produz um sinal elétrico que segue para um sistema de controle tá então meu povo aqui com relação à estática com essa parte inicial desse conteúdo como que a gente chegou essas questões de manometria e tudo mais pelo menos nessa parte teórica tá tudo tranquilo como que a gente chegou na equação ou para que que serve equação manométrica etc bem até agora tá bem tranquilo mas também porque já tenho estudado semestre passado então eu acho que tem que levar isso em conta é com certeza deixa eu ver aqui só no cigarro de vocês se eu já se Douglas já colocou o primeiro questionário um minuto tá não tá aqui o questionário eu vou colocar agora para vocês tanto questionário e vou ver esses links aí do YouTube para para vocês poderem ficar mais digamos assim mais seguros para a primeira prova que tá marcada aí para o dia 24 então hoje é 17 dia 22 a gente oxente hoje é 17 dia 22 a gente faria gente essa prova no dia 24 vai ficar muito em cima eu também estava achando professora não mas você pode fazer professora essa prova de 24 só com a discípula o que a gente já pegou até agora dá certo é mas se eu tirar a parte de forças hidrostáticas a porta da prova fica bem mirradinha é mas tem que trabalhar com os prazos eu vou colocar eu vou colocar uma enquete com vocês para a gente eu não sei da disponibilidade de vocês de fazer uma aula extra talvez no sábado dia 19 ou uma aula de exercícios para a gente poder só não precisava ser assim uma aula de digamos assim a gente não precisa de mais aula de conteúdo mas eu queria fazer exercícios com vocês entendeu no sábado dá certo se for pela tarde porque de manhã serviço de cor está sendo gravado criatura ah perdão boy desculpa ah meu Deus de manhã é só furadeira pode ser sábado à tarde umas duas e meia três horas a gente ficava até umas cinco horas a prova a princípio são quatro questões é a ideia é que se a maioria puder no sábado à tarde síncrono a gente faz no sábado à tarde síncrono para ficar tudo no youtube de qualquer forma tá professora oi vai ser pelo multiprova a senhora vai mandar o arquivo como é que vai ser a prova a princípio vai ser pelo CIGA no questionário é no questionário do CIGA e aí a gente vai bota para cada para cada questão você tem que me mandar um arquivo acho que entendi eu fiquei meio assim porque usando o questionário não daria para fazer o cálculo daria mais ou menos a ideia é assim como que a gente fez no semestre remoto a gente fez o questionário e aí você tinha como se fosse quatro questionários você respondia aquela questão objetiva no questionário e existia uma tarefa do lado de fora do questionário onde você podia mandar a resolução daquela questão por quê? porque você poderia sei lá por algum motivo marcar errado no questionário mas com a resolução aqui você poderia argumentar comigo que aconteceu alguma coisa nesse meio de caminho e a gente tentar considerar alguma coisa entendeu? então ficam como se fosse duas coisas abertas o envio de uma tarefa e o questionário você vai no questionário marca e aí aquilo ali é a sua resposta da questão e o SIGAC corrige mas existe a possibilidade de você me enviar para alguma conferência a questão no no próprio SIGA também entendeu? então ele fica fica meio que linkado e aí fica questões individuais certo? aí essa é isso na nossa na quinta-feira então eu vou marcar aqui eu vou colocar no SIGA essa aula extra de exercícios para ser no sábado de tarde e aí não é obrigatório obviamente mas é bom porque aí a gente treina mais e aí segunda-feira a gente trabalha a parte de forças hidrostáticas sobre superfícies submersas seria o último tema para a prova tá bom? tá bom mas essa primeira essa primeira essa primeira só vai ser mais revisão né? é só a prova é porque na realidade isso aqui ela tá assim muita gente já viu e algumas poucas pessoas não viram né? mas todo esse conteúdo tá tanto lá nos slides quanto na pochina quanto aqui nas aulas sim para fazer tá bom até demais beleza? beleza eu vou botar a notícia da aula do sábado de tarde para a gente fazer mais uns exercícios show de bola? show de bola bom dia aí pessoal pessoal